Enquanto isso, a gente muda de assunto, atenção, energiza, mais um risco de morte. Atenção, já foram três esse ano. Três contadinhos, ó, em cidades diferentes. Olha o risco, pessoal, por conta de uma fiação elétrica, tá? O repórter Jânio Porto está agora na Taisoca de Fora, na rua Francisco Souza. Vem pra cá, Francisco Souza de Aguiar é a rua. Onde um fio possui três emendas. Fizeram um armengue lá, um calabouca, uma carniça, um probleminha assim, fizeram uma requenguela. E aí o pessoal tá reclamando do risco. Né, JP? É com você. É verdade, Diego, foi o caso da jovem Milena, que foi eletrocutada lá em Propriá, que chocou toda a cidade. O jovem empresário na Barra dos Coqueiros, a outra jovem em Pirambu. Quantas mais vítimas a Energiza vai promover? E é por conta dessa preocupação que a jovem Juliana pediu a presença do Balanço Geral aqui, na travessa, Francisco Souza Aguiar, no povoado Taisoca de Fora, em Nossa Senhora de Socorro. Aqui tem um cabo que tem três emendas. E outro lado está pra haver uma ruptura. E pra vocês, promove um grande risco. Exatamente. Bom dia, Balanço Geral. Eu venho fazer o apelo ao Balanço Geral, porque eu sei que é a TV de inteira competência. Então eu venho fazer esse apelo, porque eu sou mãe de três filhos e eu não quero perder os meus filhos por causa da ruptura de um cabo de energia. Então eu venho fazer esse apelo, pelo amor de Deus, que venha a Energiza tomar providências para que eu não perca um filho meu, nenhum, de nenhumas crianças daqui da vizinhança. É esse apelo que eu venho fazer. A senhora relatou pra gente que quando o cabo rompeu, ficou saindo faísca. Exatamente. O cabo rompeu, ficou saindo faísca aqui. Ninguém passava pra lugar nenhum. Meu filho quase morre, graças a Deus. A mão de Deus foi primeiramente. Meu filho, quando o cabo rompeu, eu gritei, meu filho, não venha pra cá. Meu filho correu aqui nessa direção. Chegou ali na frente, meu filho, ficou dando praticamente um infarto. Ficou todo se batendo com medo, com nervoso. Então eu venho fazer esse apelo à TV Atalaia para que me ajude, tomar devida providência para pedir a Energiza que venha fazer esse... O reparo, a troca? A troca da cabiação toda. A troca da cabiação, dessa bendita Energiza aqui, né? Eu agradeço. Olha, o apelo de uma mãe, que por pouco não perdeu o seu filho, mas uma moradora aqui, qual é o seu nome? Balanço Geral, bom dia. Tereza. Está em soca de fora. Promove risco. É, promove risco. Eu tenho a minha idade, 70 anos, 70 anos de idade, não estou suportando ver essa agonia. Eu fico gritando minutos e minutos com as crianças vêm pra uma manga aqui no chão. E mesmo quando os macacos passam, o fogo clareia aqui em cima no posto. Eu fico agoniado, gritando por minhas filhas. Me dá agonia, fico em tempo de morrer agoniada. E peço a Deus, primeiramente, a força dos senhores que estão aqui, que ajudem a gente. Porque eu estou vendo a mim dar um infarto e eu cair e morrer. Em aquele mesmo instante. Porque eu não estou suportando isso aqui, desses filhos. Entendeu como é? Fico nervosa, fico me abatendo muito, agoniada. Então eu peço a Deus, primeiramente, aos senhores que ajudem a gente. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Olha, existe, sabe, Diego, aquele ditado popular. Melhor prevenir que remediar. Aqui, ó. É bem visível. Um dos cabos vai romper. Será que irá causar mais uma vítima? Jânio Porto acompanhando os fatos para o Balanço Geral. Claro que a gente vai torcer para que isso não ocorra. Até porque vidas devem ser preservadas, né, Jânio? Você que está aí mostrando essa situação da comunidade que precisa de uma atenção. Então, enquanto...